Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para trazer a vocês uma dica para vocês não fazerem de jeito nenhum na hora que vocês estão nadando. Existe um posicionamento que acontece justamente com os iniciantes. Eu já falei em outros vídeos sobre o cotovelo na hora de nadar o crawl, por exemplo. Esse movimento é muito perigoso se você não fizer da forma correta. E existe um exercício, na verdade um movimento que as pessoas fazem na hora de nadar o crawl, por exemplo, que não é legal. Que é o cotovelo baixo. É um movimento que acaba estressando demais a região articular dos ombros e músculos que envolvem aqui essa região. E o movimento que eu falo é simplesmente na hora que você está nadando você baixar o cotovelo na hora da fase aérea e tentar trazer a mão primeiro ao invés do cotovelo primeiro. Isso danifica demais essas articulações. A região da articulação dos ombros. Isso não pode ser feito. E muitas vezes você que está iniciando agora, o pessoal que ainda não aprendeu o crawl na sua toda a sua técnica, tem essa dificuldade. E hoje eu vou trazer o educativo para vocês arrumarem essa postura, esse posicionamento na hora de fazer o movimento do nado crawl. Mas é importante, pessoal, vocês entenderem que esse exercício tem que ser repetido, repetido, para vocês assumirem aí o posicionamento ideal. Então, o educativo que eu vou mostrar agora é aquele educativo que se raspa o polegar na axila. Eu já falei desse educativo em outros vídeos, mas eu trago de novo esse educativo porque ele é muito bom para exercer um movimento mais dinâmico. E aí a gente consegue ver a diferença também entre o exercício educativo e a hora que você está nadando sem ele. Quando você tem esse vício em baixar o cotovelo na fase aérea. Existe uma diferença gigante entre esses movimentos. No exercício educativo a projeção é nítida. Nós conseguimos observar a projeção. E no exercício normal, quando você está nadando sem o educativo e que ainda tem essa projeção mais baixa, é nítido também a gente perceber. Então, pessoal, tome cuidado na hora de executar o movimento das braçadas naducral. E tome cuidado justamente com esse erro. Esse não é um erro muito bom. Na verdade, nenhum erro é bom. Mas esse erro em específico acaba cometendo uma lesão muito grave no manguito rotator. Acaba inflamando demais essa região articular. Isso não é legal. Porque vai aumentar bastante a sobrecarga. Então, pessoal, tome cuidado para a execução do nado. E se você estiver com essa dificuldade, estiver com o cotovelo projetado muito baixo, é só colocar esse exercício educativo que vai ajudar muito e vai direcionar o seu braço para o ponto ideal na hora da execução das movimentações. Então, pessoal, mais uma vez, exercício educativo com o polegar na axila favorece bastante na projeção do cotovelo e te ajuda também a manter, a preservar a região articular sem estresse, sem estressar demais os ombros. Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos. Para quem já é inscrito, se gostou do vídeo, dê seu like. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal para fortalecer o canal ainda mais. Forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!